Amor Amor Me diz uma coisa Você não vai me assumir não, é? É claro que eu assumo Se não quer assumir nós dois Avisa logo Pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial Ou eu vou virar ex Pensa direitinho Se largar não tem replay E se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Cuidado Cuidado O Guilherme Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu não sei se eu deixa a maquinha do roxinho Eu vou deixar o cabinho do carinho no cu Eu também vou deixar o cabinho do carinho Eu não sei se eu vejo a maquinha do CAMU ou no coronavrio Eu também vou me dar o carinho do carinho mais do carinho Se eu largar não tem replay Se quiser ajuda pra sumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho E vai levar uma semana pra sumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha no carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha no carinho E vai levar uma semana pra sumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha no carinho O Guilherme Só quem tá feliz, joga a mão em cima Essa daqui é só pra quem gosta de deixar a maquinha Quem gosta de marcar tá rito Mas é só uma, tá? Mais um, não dá problema